Você tá estranhando O silêncio durando Não bate na sua porta E o seu telefone não toca Ninguém te fala que me viu chorando Me remoendo pelos pontos Você começou a se preocupar Um café, a maluca perturbando A gruta incomodando Te esqueço sem te avisar Um monte de mensagem em mim Na sua tela É um louca gritando seu nome No meio da rua Vê você com o outro e flor Pra você largar a tela São coisas que você Não vai ver nunca Um monte de mensagem em mim Na sua tela É um louca gritando Seu nome no meio da rua Vê você com o outro e flor Pra você largar a tela São coisas que você Não vai ver nunca Com vocês É um louca gritando Seu nome no meio da rua Seu nome no meio da rua Vê você com o outro e flor Pra você largar a tela São coisas que você São coisas que você Não vai ver nunca Ele não vai ver nunca Não vai nada Eu implorar? Jamais Jamais É bom demais São coisas que você São coisas que você Não vai ver nunca Não vai ver nunca E aí É bom demais